Cubra-me com seu manto de amor Guarda-me na paz desse olhar Cura-me as feridas e a dor Me faz suportar Que as pedras do meu caminho Meus pés suportem pisar Mesmo ferido de espinhos Me ajude a passar Se ficaram mágoas em mim Mãe, tira do meu coração E aqueles que eu fiz sofrer Peço perdão Se eu curvar meu corpo na dor Me alivia o peso da cruz Interceda por mim, minha mãe Junto a Jesus Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Cuida do meu caminho Cuida de mim Cuida de mim Sempre que o meu pranto rolar Ponha sobre mim suas mãos Aumenta a minha fé e acalma O meu coração Grande é a procissão A pedir A misericórdia O perdão A cura do corpo E pra alma A salvação Pobres pecadores Pobres pecadores Oh mãe Tão necessitados de vós Santa Mãe de Deus Tem piedade De nós De joelhos aos vossos pés Estendei a nós Estendei a nós Vossas mãos Rogai por todos nós Vossos filhos Meus irmãos Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Cuida de mim Cuida de mim Cuida de mim Sua coragem Cuida de mim Cuida de mim Cuida de mim Meu coração Coração da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Nossa Senhora, me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida